Fala galera, beleza? Robson do canal Texturando aí, ó, pra mais um vídeo top das galáxias aí pra vocês aí. Então, ó, bem-vindos de volta ao canal aí, sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer ter vocês aí de volta aí. Já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal que você tá chegando agora, né? E compartilha o vídeo aí, pra chegar, né, no maior número de pessoas aí possível aí, né? Então, galera, já vai deixando nos comentários aí, ó, né? Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando dos vídeos. Então, ó, bora lá pra... Nossa argamassa aqui já tá preparada, né? Já tá num ponto aqui, ó. Então, já vou iniciar aqui. Então, galera, vou usar aqui apenas, aqui, ó, uma colher de pedreiro, né? E uma espátula. Caso precise aqui, eu vou usar aqui também uma desenpenadeira aí também. Mas, até então, só esses dois materiais aqui já vai ser o suficiente pra gente iniciar aqui. Vamos lá? Então, primeiro passo aí, né, galera? A gente vai ter que dar uma amedecida aqui na parede. Mas, aqui, tá seca, né? Então, a gente vai dar uma amedecida aqui primeiro, aqui, ó. Então, né, galera, é isso aí, ó. Então, a gente vai começar a pegar a argamassa aqui, ó. A gente vai passar aqui com a... Com a colher meio de pedreiro aqui mesmo. Porque aí, aqui, ó, a gente já vai aproveitar. Já vai passar a argamassa e já vai fazendo o efeito, já. A gente vai fazer assim, ó. A gente pega aqui, ó. A gente já vem passando assim, ó. A gente vai fazer movimentos assim, ó. Né? Isso aqui já é pra criar o nosso efeito aí, ó. Pode fazer assim. Aí, nós vamos fazendo assim, ó. Movimentos aleatórios assim mesmo. Se quiser fazer tudo assim também, ó. Né? Mas eu gosto de fazer um negócio mais aleatório aqui, ó. Que na hora da pintura aqui vai ficar top pra caramba. Vocês vão ver, ó. Com uma colher de pedreiro aqui, ó. Vocês vão fazer aqui uma textura sensacional aí. Só um detalhe que eu vou passar pra vocês aí, galera. Ára externa que vai pegar, né? Sol e chuva aí, ó. Aconselho vocês, né? A estar usando a C2, né? Que é um custo-benefício dela é muito bom. Ou a C3. Mas a C2, como ela é mais barata, né? Então a gente vai estar utilizando a C2. A C1 vocês podem até utilizar também. Se for pura, não aconselho muito. Mas pode usar. Mas aí, uma ideia que eu tenho pra vocês é adicionar 10% aí de cimento. Cimento comum, né? O cimento CP3. Que aí vai dar uma resistência a mais aí na argamassa. Aqui, galera, não tem problema, né? De ficar um lado mais alto, um lado mais baixo. Porque isso aí, ó. Depois da pintura. Vocês nem vão perceber que tem ondulação. Que tá fora de prumo. Tanto é que isso aqui é uma textura, né? Textura, ela não tem. Ela não tem prumo. Então, galera, voltando aí, né? Passada aí mais ou menos em torno de uma hora do tempo que a gente fez aqui a textura aqui, ó. Agora, vamos vir pro próximo passo aqui, ó. E como é que eu vou fazer? Tô com minha espátula aqui, né? Ou também a desempenadeira, né? Tanto faz aí. E o que a gente vai fazer agora? É, a minha textura aqui, ó. Ela não tá totalmente seca, não, né? Eu vou pegar a desempenadeira aqui, ó. Bem limpinha, tá vendo? O fundo dela tá bem limpinho, ó. A gente vai umedecer um pouquinho aqui só, que a gente vai tirar só essas rebarbas mais altas, né? É uma coisa bem rápida. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vem limpando ela, tá, galera? A gente vem limpando ela aqui, ó. Pra não agarrar a sujeira da argamassa aqui, ó. A propósito disso aqui, ó, é só pra tirar, né, as rebarbas mais altas aí. Então, é isso, né? Basicamente é isso daí. Agora é só pra tirar mesmo as rebarbas mais altas aí. Agora não vamos esperar aqui o tempo de secagem. Bom, galera, passado o tempo aqui de secagem aqui, né? Passou aqui por volta de quase 10 horas aí depois aí que a gente fez a argamassa, né? A gente fez ontem à tarde. Hoje já tá aqui, nós já estamos aqui cedo. Né? Então aqui, a argamassa já secou bem aqui, né? E agora vamos ver que é os cortes. Os cortes eu vou fazer assim, ó. Na parte superior aqui, ó, eu vou marcar aqui, ó, de 16,5 em 16,5, né? E na lateral aqui, ó, nas bordas, nas duas laterais aqui, eu vou marcar de 10 em 10 centímetros. Vou fazer assim, ó. Então é isso aqui, galera, ó. Vou marcar aqui, ó, de 16,5 em 16,5. A câmera não vai focar aí não, mas essa aí é a medida, ó. 16,5, nós vamos fazer aqui uma marcação aqui. É, 16,5 com 16,5 vai dar 33. Aqui, ó, 33, né? Aí a gente vai vir marcando aqui. Vou alterar a câmera aqui pra gente ir marcando aqui. Então, né, galera, em cima, né? Já fiz a marcação lá, vamos fazer aqui embaixo aqui também. Como eu falei, né, eu vou marcar aqui agora, ó, de 10 em 10 centímetros. Então, galera, né, feita aqui as marcações, né, agora eu vou fazer aqui os riscos. Os riscos, galera, eu vou utilizar aqui, ó, uma chavinha de fenda, né, e minha régua de nível. Não precisa ser necessariamente uma régua de nível. Uma tábua ou uma régua de pedreira bem retinha aí também já dá pra fazer. Esse aqui é só pra servir mesmo de apoio aí pra gente fazer os riscos. Não precisa ser nivelado, né, galera, porque aqui eu tô acompanhando o muro. Mas caso queira eu também fazer a nivelada, aí vai ter que arrumar um nível aí pra deixar no nível. Então, ó, com a chavinha de fenda aqui, ó, a gente vai vir agora aqui riscando, assim, ó. Bom, galera, na parte superior aqui agora aqui, ó, nós vamos agora ligar os pontos aqui também, ó. Onde a gente marcou aqui e marcou lá embaixo, lá, ó. E agora, galera, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar um e saltar um. E nós vamos cortar o próximo. Fazer esse aqui, ó. Corta esse, né, a gente cortou o primeiro e vamos, ó, saltar o segundo. E nós vamos cortar só o terceiro aqui agora, ó. Salta esse e corta esse. E assim a gente vai levando aí, ó, até lá embaixo, lá. Então, galera, o segundo aqui agora aqui, ó, a gente fez aqui a primeira marcação, né. O segundo, a marcação aqui, ó. É, a segunda marcação aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos posicionar lá embaixo, certinho lá. Posicionado, deixa eu escolar ela aqui. Beleza, posicionado aqui, ó. Só que agora nós não vamos marcar aqui, não vamos marcar o de baixo, ó. Nós vamos saltar a primeira carreira aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cortar o segundo aqui, ó. Tá? Vamos cortar o segundo aqui agora, aqui pra formar o nosso tijolinho aqui, ó. A gente cortou esse, agora a gente vai saltar essa e cortar essa, ó. Vem cortar essa daqui, ó, de baixo. Então, aqui, né, galera, eu já venho limpando aqui, ó, né, pra gente tirar aqui a sujeira que dá aqui, né, o pó, de onde a gente riscou. Vem passando uma trincha. Pode passar também uma vassoura, passa uma trincha que fica mais fácil, mas pode passar uma vassoura também. A gente passa na textura toda, nos frisos, a gente vem limpando aí a textura aí pra, né, pra gente receber a tinta aí. Então, galera, é hora da pintura aqui, né. O que que eu vou fazer aqui? É, eu costumo falar em todos os vídeos aí, ó, que trabalho feito com cimento, né, ou argamassa, na hora de for pintar, a gente tem que selar o fundo, né. A gente tem que passar um selador antes, né. E o que que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho muito resto de tinta aqui, ó, feito, é, que sobra, né, de outros trabalhos meus aí, ó, eu vou juntando, né, junto tudo numa tinta só. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse restante de tinta aqui, ó, esse resto de tinta, pra mim, né, fazer esse selamento aí da pintura. Então, ó, eu vou passar aqui, ó, uma demão só já é o suficiente. Então, eu vou iniciar aqui agora. Então, galera, passado o tempo de secagem da nossa tinta aí de fundo aí, ó, agora nós vamos ver que é a tinta definitiva. Eu vou estar usando aqui, ó, tinta preta. Essa tinta aqui, ó, ela é pra pintura de piso. Eu tinha essa tinta aí há mais tempo aí, então eu vou acabar utilizando ela aqui mesmo. Mas, caso vocês também se interessam aí, e pode usar, né, vocês podem estar usando, pigmentando também com resina acrílica à base da água. Vocês lá e pigmenta ela com xadrez preto, né, também sai uma tinta aí bacana aí, e bom que já fica impermeabilizado, né. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, já vou passar aqui, ó, a primeira demão aqui. Se precisar, a gente passa uma segunda, mas, creio eu, vai precisar não. Bora lá? Bom, galera, tinta seca aqui, né, agora nós vamos vir aqui pra tonalização. E o que que eu vou estar usando aqui, ó? Eu vou estar utilizando aqui, ó, tinta metalizada na cor bronze, né, é dessa marca Acrylex Metal Colors. Eu gosto de mostrar a marca aí, né, pra não ter dúvidas aí de que produto que eu tô usando aqui. Lembrando que eu não tô ganhando nada aqui pela marca, tá, galera? É só apresentando pra vocês mesmo o produto que eu tô utilizando. Então, ó, o que que a gente vai fazer aqui? Com a nossa bacinha de tinta e um rolinho de espuma, a gente vai começar a fazer aí o sombreamento aí. A gente vai jogar aqui, ó. Solta um pouquinho meio forte aí, mas... A gente vai dar pra mostrar aí, ó. Coloquei na bacia, nós vamos sujar o rolo agora. Aquele jeitão nosso aí, pra quem, né, já acompanha o canal há mais tempo aí, já sabe como é que a gente faz. Então, ó, a gente suja o rolinho aqui, ó, e vem passando aqui agora na textura, né. Vai dar só o sombreamento aí superior aí. Vou mostrar pra vocês aqui mais de pertinho aqui. A gente vai fazendo isso aqui, galera, ó. Bem devagarzinho, ó. Né, só sombreamento mesmo aí, ó. E olha pra vocês verem como é que fica show de bola. Ela é um tipo de uma tinta, galera, que ela seca rápido. Então, ainda mais que eu tô debaixo do sol aqui, ó. Então, ó, rapidinho ela seca. A vantagem, ela tem uma vantagem, né, em questão disso. Porque se você precisar de um trabalho mais rápido, né, ela já te dá essa vantagem aí, ó. Então, galera, pra gente fechar o nosso trabalho aqui, né, vou estar utilizando aqui, ó, Smart Resina, né, da linha Lashmente Fabricante Dry Leves. Essa resina aqui, galera, diferentemente das outras encontradas no mercado aí, ó, ela é uma super resina. Por que eu digo isso? Porque ela é uma resina 5 em 1. Porque ela é impermeabiliza, ela é um primer, ela é uma seladora, é um verniz e uma membrana de cura. Então, essa aqui é uma super resina. Essa resina aqui, eu indico vocês a usar e fazer qualquer tipo de trabalho aí. E agora, vamos estar aplicando aqui, ó, duas de mãos. E essa resina aqui, ó, você vai encontrar ela nesse site que tá aqui embaixo aqui, ó, www.escutoveio.com Então, eu vou deixar aqui o link também na descrição aqui, ó, onde vai direcionar você diretamente aqui, ó, para esse produto, né? Então, ó, nós vamos estar aplicando aqui agora duas de mãos. Então, é isso, né, galera? De mão passada aí. Agora, vamos esperar aqui o tempo de secagem dela aqui. E já aproveitar aqui, ó, vou convidar pra vocês aqui, ó, que no próximo vídeo, galera, eu vou aproveitar essa textura. Porém, eu vou trazê-la aqui, ó, no ritmo de Copa. De Copa do Mundo. Então, ó, não perca o próximo vídeo aí. Então, galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, hein, galera? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.